Oi, irmãos, eu estou aqui na casa do Mão Constante, um amigo meu aqui, na cidade de Lusiana, aqui é próximo a Campo Mourão, e esse irmão é conhecido da gente já tem 40 anos, mais de 40, desde o ano 75, dá mais, dá quase 50 anos. Nós estamos visitando ele aqui, e ele está tocando um violino, está na mão dele desde criança. O pai dele comprou esse violino no ano de, faz 74 anos que esse violino está na mão dele, e ele vai tocar um hino aqui para nós com esse violino que ele tem desde criança, certo, irmãos? Ele vai tocar um hino aqui para nós vamos ouvir, tá bom? A CIDADE NO BRASIL É isso aí, meus irmãos. Então, é um prazer muito grande, a gente está aqui aprendendo, né? Então, eu vim para cá para aprender com ele, né, irmãos? Mas ele vai visitar nós o ano que vem? 49, o violino está na mão, desde 49. Desde o ano de 49 que o violino está na mão dele, certo, irmãos? Deus, fala alguma coisa aqui, irmão. Ele vai falar umas palavrinhas para nós, tá bom? Deus deu a graça de, com seis anos e meio, estudar a música, não tinha músico, não tinha... Quem me ensinou foi o Senhor. E Deus deu a graça de quando Deus preparou o instrumento, Deus revelou para minha mãe que eu ia tocar no culto da Santa Armônica, primeiro culto da cidade. Peguei o violino na quarta-feira, no domingo, Deus me deu a graça de tocar nesse culto, e até o dia de hoje nunca mais parei de tocar. Se der para mim congregar duas vezes por dia, ou dois ensaios por dia, e eu tenho prazer, porque eu tenho prazer na obra de Deus. É o desejo do meu coração. Completei 81 anos, e o meu prazer é de servir a Deus até o fim da minha vida. E ninguém ensinou a escala? Não, foi o Senhor que me ensinou. Minha mãe falou, vai, eu perguntei para a mãe, quem vai ensinar a tocar, mãe? Ela falou, vai orar, o que que te ensinou, estudou, que te ensinou, vai estudar sem tocar. Levantei da oração, vim ver o hino mais difícil do hinário, número dois. Toquei a primeira folha, segunda folha, Deus selou a mamãe com a promessa do Espírito Santo, lá no fogão fazendo a janta, era cinco horas da tarde. Ela veio, me abraçou, Deus me selou também. Já completou 74 anos, que esse presente está dentro do meu coração. Com todo o prazer, estou dando esta homenagem para todos verem e ter prazer de nos servir a Deus até o fim da nossa vida no tempo. Deus abençoe. É isso aí, meus irmãos. Isso é uma coisa assim que nós, para nós, é um exemplo muito grande, né? O modelo para nós servir a Deus é Jesus Cristo. Agora, o exemplo é o mais antigo. Deus abençoe. A paz de Deus.